É, bora voltar às aulas, tá ligado? Ha, ha, volta às aulas Voltei à aula, ha, pode pá O caderno, a caneta minha De novo tu não vai roubar Eu vou dessa vez, é pra estudar Matemática, português na minha Com quem entrar, deixa pra lá não Vou jogar bola na quadra Só pra me disfarçar É, deixa pra lá Bota xadrez na mão E eu uso xadrez e assisto televisão Ha, pô, não vai dar não Minha novela da tarde, pois não Não vai dar pra assistir A escola tá aí, que eu estudo de manhã O bom dia tá sozinho Vou de companhia, não vai dar pra mim Assistir lá, só que algum Programa de internet, eu assinar Me desenho um capa da peste Não posso ver, nem reprisar Olha minha novela da tarde Não assistirá Fazer o que? Que a escola resolveu voltar A escola resolveu voltar